Ontem, na abertura do Sergipe Day, o presidente da LESI, deputado Jefferson Andrade, disse que tem certeza que o futuro do Estado passa pelo setor de petróleo e gás. Ele destacou o papel do governador Fabio Mitidieri na interlocução com o empresariado nacional para tentar viabilizar oportunidades de negócios em Sergipe. Jefferson Andrade colocou a Assembleia Legislativa à disposição para discussão e aprovação de projetos que possam simplificar a legislação estadual, facilitando o processo de atração de investimentos, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico e social de Sergipe. O Sergipe Day é promovido pelo governo do Estado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas Energia. Reúne gestores, parlamentares, empresários e investidores interessados no desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás. Sergipe é considerado como a nova fronteira de petróleo e gás do país. A partir de 2028, o projeto Sergipe Águas Profundas da Petrobras deverá produzir 240 mil barris de petróleo e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.